Novidade da Dutra Máquina. Essa lavadora Xus que lava o que, Robson? Carpetes, estofados, inclusive bancos de automóvel. Inclusive essa poltroninha aqui, olha, mostra aí, vamos mostrar como é que é. Vamos limpar já. Facilidade pra você, tem facilidade de pagamento na Dutra Máquinas e olha o trabalho que ela faz. É fantástico, presente pra sua casa, pro seu trabalho, passa o endereço da Dutra Máquinas. Rua Amazonas da Silva, número 22. É próximo ao Centernote. Esquina Camarginal Tietê, próximo ao Centernote. Telefone 6905-3535. Não perca, Dutra Máquinas.